Pessoal, estamos aqui no outlet da Rio Petrópolis, aqui no entrocamento com a BR-116, mais conhecida como Arco Metropolitano. A gente vai rodar algumas lojas, vou pedir a vocês um pouquinho de paciência que o vídeo não vai ser aquela qualidade que a gente sempre faz. Vamos começar o tour lá pela Puma, vai passar na Adidas, a gente vai passar também na Nike, não pode filmar nessas lojas, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho só de cada loja, pra vocês terem uma ideia dos preços que estão sendo praticados. Esse vídeo foi gravado no dia 30 de janeiro agora de 2020. Lembrando que ele tem um estilo totalmente aberto, então essa área de fora hoje que tá muito quente aqui, realmente tá bem quente, ela não é refrigerada. Nem todas as lojas aqui são com ar-condicionado, mas aqui você vai encontrar de tudo, cara. Tem Nike, Adidas, Vivara, Fila, Polishop, Tome, Lacoste, tem várias. Aí no segundo vídeo, se vocês gostarem, assim, nesse estilo meio escondidão e não reclamarem, eu volto aqui e faço as outras lojas. Valeu, e deixa aqui no comentário então qual é a loja que vocês querem que eu consiga mostrar. Não dá pra mostrar tudo, tá, pessoal? É só um pouquinho de nada, tá? Bora pro vídeo. 119. Bonita pra cacete, cara. Uma BMW. WQ é bonito pra caramba. 229. 119 os bonés. Muito top, pessoal. 129. Show, hein? Esse aqui é diferente. Aqui era igual do João Pedro, ó. Tá vendo? Igualzinho. É, 119 reais. Vários modelos ali, ó. Eu gostei desse azul, 119. É a partir dele. Vambora agora pra outra loja. Então, pessoal, eu entrei aqui na Polishop, as pessoas têm a sensação que sempre tudo é mais caro, né? Eu vim comprar o refil do Onblade, que é um barbeador da Philips que eu utilizo. E aí o unitário dele tava 79 reais. O mais barato que eu encontrei no Mercado Livre era 59 sem ser frete grátis. Aí você comprando dois aqui, sairia por 65 reais cada um. Ficou mais barato do que o Mercado Livre e já saí com ele na mão. Então, é, mais uma dica, tá vendo? Eu comprei o Onblade, tá vendo? Nota fiscal de 130 reais, que eu levei dois. Ok? Aqui na Guedes, tá uma promoção ali, ó. Tá vendo essas camisetas aqui atrás de mim? Se você comprar 5 camisetas, sai a 59 reais cada uma. E se você comprar 3 camisetas, sai por 69 reais cada uma. Lá não pode gravar, então a gente vai pra outra loja. Pessoal, vamos dar um pulinho na Kipling aqui agora? Só pra gente ter uma olhada nos preços das mochilas. Vamos dar uma olhadinha aqui na vitrine aqui, só pra gente ter um comparativo, ó. Mil reais. Depois vocês conferem o preço aí no vídeo de Kipling que eu fiz lá do Paraguai. Não dá pra comparar com os Estados Unidos, ok, pessoal? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns modelos mais baratos aí, ó. Tem a mochila ali, ó, R$ 549. Vou deixar um vídeo aqui da Kipling pra vocês poderem comparar os preços. Eu não filmei lá dentro, só a vitrine ali. E a mais barata mochila que eu encontrei ali foi R$ 560. E lá no Paraguai a gente encontra com promoção lá na casa americana bem mais barata. Cara, é só um comparativo de preço, tá, pessoal? Não tô falando pra você ficar de mimimi aqui embaixo, achar que tem a passagem aérea, tem isso e tal. Enfim, vamos ali na Adidas agora que eu tenho que escolher um tênis pro João Pedro. Pessoal, essa loja da Adidas aqui, ela é gigante aqui, cara. É muito grande mesmo. Vamos lá dentro conferir os preços. Olha essas camisetas aqui, pessoal. R$ 3,59 cada uma. Preço dos Ultra Boost, tá vendo, ó? Partido. Gostei desse aqui, ó. Tá R$ 229, bonito. R$ 279, R$ 249. Esse daqui tá por R$ 189, ó. Tá vendo? Não encontramos o que queríamos aqui na Adidas. Tem a parte de saudão ali, com camisas de time de futebol. Até as camisetas ali, ó. Dry Fit pra academia, essas aqui atrás de mim aqui, ó. Por R$ 29,90. Não pode filmar também, pessoal. Então fica meio chato, não vai me xingar. Então vamos lá na Nike ver se a gente encontra... Vamos entrar aqui na Colt aqui pra mostrar essa promoção maluca que tá aqui, ó. Tem umas coisas que eu já tô sabendo que tá com preço sensacional. Eu tinha te falado o que eu vi, ó. Essas sapatilhas aí por R$ 79, as bolsas. Tudo original, tá, pessoal? Aqui, ó. Três peças por R$ 150. Pessoal, olha os preços aí da New Balance aí. Só pra você ter uma ideia aqui na Outlet, eles estão com desconto aí de 20%, 30% e 40%. Se você compra duas peças, você tem 20%. Três peças, 30%. Olha esses modelos aí feminino, pessoal. R$ 199,00, R$ 209,00 e R$ 179,00. Olha esses aí, ó. R$ 279,00 cada um. New Balance 500. A gente vai na Nike, pessoal. Vamos lá conferir lá que pode filmar mesmo. Olha alguns preços aí, pessoal. Bocando longo, ó. Gostei desse. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí no comentário qual é a loja que vocês querem que eu grave. tudo improvisado, daquele jeito meio vlogão na rua mesmo. E vamos nessa. Até o próximo vídeo, pessoal.